Música Bom, eu tô aqui com... O couro... O coró... É o meu sobrenome Quero saber o seguinte, o carnaval é bom pra... Beber Você já tá bêbado? Não, que isso Não, que isso Não faz isso que eu tô bêbado, né? Eu faço quatro pra você aqui, ó Já avisei que vai dar merda isso Segura eu! Ó, gente, ele falou pra mim que tava bêbado Ó, eu não sei não, hein? Não, eu tô sobrenome É claro? Ó, esse site, que Blitz News Eu conheço desde que eu tinha 18 anos Meus amigos tiravam fotinha Faziam o cartãozinho e enviavam pra lá Pra botar no site Que viagem é essa, véi? Era só site Blitz na época Não, você é muito nova Ele sabe da história Eu sou, eu sou, eu sou Você é muito bonita, sabia? Ai, obrigada É só pra descontar, obrigada Como que é seu nome? Não sei Quem teve a ideia da fantasia de vocês? Na verdade foi o DJ A gente tá aqui em Campo Grande, né? A gente curtiu o carnaval aqui E a gente tá gostando bastante Entendeu? Ah, agora eu entendi Ele teve a ideia de colocar as plaquinhas E a gente costuma fazer esse balde lá em Minas também E faz bastante sucesso, entendeu? Ah, vocês são de Minas? Sim, Minas Gerais, Mães Claros Já que vocês não são daqui, como que tá o carnaval aqui? Tá bacana? Não, o carnaval do que é surpreendente Aqui não tem violência O carnaval é muito bom Todo mundo vem pra se alegrar mesmo Pra se divertir Até agora eu não vi nenhum tipo de confusão Ninguém passando mal por conta de bebida ou de droga Então tá 100% o carnaval aqui O pessoal de Campo Grande tá de parabéns Aí eu faço o convite de você beber também É bom, é bom, é bom, é bom Tá aprovado, tá aprovado Bom, eu tô aqui com o Júlio Júlio, eu quero saber o seguinte No dia seguinte você coloca a culpa na bebida? Sempre, toda vez Esse aqui é o... É o mal do homem Cachaça Ah, mas você já aprontou alguma aqui hoje? Ainda não Tô bem ainda Faz horas que você chegou ou acabou de chegar? Faz umas... 40 minutos que eu cheguei Então não deu tempo Ainda não deu tempo ainda E até o final? Até o final vai dar tempo Alguma coisa... Alguma coisa a gente vai aprontar até o final Tô vendo que vocês todos estão fantasiados Não Eu queria, na verdade, saber o seguinte Você acha que o assédio aumenta quando vocês estão fantasiados? Olha, eu acho que não O legal, na verdade, é que quando a gente tá fantasiado As pessoas pedem pra tirar foto com a gente Eu acho isso muito legal, né? Porque eu acho que esse é o espírito do carnaval, né? E vocês, meninas? O assédio aumenta quando tá fantasiada? Não, eu acho que é exatamente isso que ele falou A gente tira foto, se diverte As pessoas reconhecem como personagem E é bem legal, é divertido E é isso que é o carnaval, né? Se divertir, fantasiar e brincar E realizar esse tipo de fantasia De ser super-herói, ser o que você quer ser